Não posso acreditar que eu perdi você Não consigo acreditar É o nome da música Fábio Júnior, vem comigo Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não é impossível, eu não consigo viver sem você Olha o que vem a ser Tudo em minha dor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais te ver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Amor Amor